Seguimos aqui na Intersolar, no estúdio aqui do Descarbonize, da Aldo Solar, e agora eu estou com o Márcio Takata, que é CEO da Greener, e ele vai conversar com a gente. Márcio, na opinião da Greener, quais as principais tendências no mercado fotovoltaico no que se refere a oferta de equipamentos? Excelente pergunta, Letícia. Obrigado, antes de tudo, aqui pela oportunidade. Muito obrigado, Aldo, por estar aqui batendo esse papo aqui com a Letícia e com vocês. Excelente e importante pergunta, né? O mercado em grande evolução, a gente tem assistido a essa grande evolução do mercado nesses últimos tempos, com desafios, e desafios também que trazem oportunidade também de novas tecnologias, novos conceitos para o mercado. Então, além do mercado de sistemas de energia solar fotovoltaica, né, que evoluiu, o mercado com certeza muito importante, além disso, e o tema aqui é a descarbonização, os elementos, né, e as tecnologias que trazem, aí vêm aí com o objetivo de contribuir com a descarbonização. Então, eu vejo aí uma evolução importante aí do mercado de armazenamento de energia. Então, as soluções de bateria é cada vez mais importante, e a gente tem ouvido falar muito, né, de instabilidades na redistribuição e transmissão. As soluções de armazenamento entram aí como elemento importante para trazer mais estabilidade, mais segurança, tá, para os sistemas. Então, eu vejo aí um caminho bastante importante para os próximos anos, tá. E, além disso, né, também nessa linha de descarbonização, né, Letícia, mobilidade elétrica, tá, a gente ouve cada vez mais, e começa a se inserir na realidade aqui no Brasil, ainda de uma forma mais lenta, naturalmente, que outros mercados mais maduros, mas eu diria aí que é um caminho, é uma oportunidade que precisa estar aí no radar aí do pessoal, né, dos players, do setor. Então, muito importante. Então, você teria esses dois principais aí vetores aí de novas tendências que deverão estar aí chegando aí, já chegaram, né, e acelerando para os próximos anos. Legal, bacana. Vocês realizaram também recentemente uma pesquisa junto aos integradores de todo o Brasil para entender o retrato atual e as tendências do setor. Então, eu queria que você compartilhasse com a gente alguns insights já coletados sobre os desafios e as oportunidades desse público. Fantástico. Começar agradecendo, né, o mercado, você integrador, milhares e milhares de empresas que contribuem conosco, nos ajudando com as informações, e aí, né, a gente retorna com as informações consolidadas e trazendo aí alguns insights. Eu vou contar aqui, Letícia, alguns, tá, né, para não dar spoiler aqui no lançamento, que é daqui a algumas semanas. Fica aqui já o convite para vocês acessarem o estudo completo daqui a pouco, tá, aqui na metade de setembro que a gente vai lançar. Mas, alguns insights aí bastante importantes para o mercado. Todo o mercado, né, vem vivendo aí o ano de 2023 bastante desafiador, tá, o mercado de grandes mudanças aí que a gente vem tendo uma série de fatores, né, alta de juros, mudança do governo, né, então tem trazido, e fora as mudanças das regras, né, da regra da geração distribuída, trouxeram aí uma combinação de fatores que tornaram o ano de 2023 mais desafiador para todo o setor, tá. E algumas, algumas, alguns insights, né, algumas conclusões que nós estamos chegando. Não temos todas as informações porque não analisamos todas ainda, tá, mas uma importante redução dos preços agora ao longo desse primeiro semestre, né, uma combinação de fatores com redução do preço do mercado mundial e também a dinâmica aqui, que a gente teve no mercado brasileiro, contribuíram para uma redução dos preços dos sistemas fotovoltaicos para o consumidor final, tá. Sim, tem um lado desafiador, mas vamos ver aqui o lado da oportunidade, né, a gente vê um sistema mais atrativo para o consumidor final. Então, isso deve ser reforçado com o cliente final no sentido de que, apesar das mudanças que nós tivemos, a gente tem aí, sobretudo agora para o segundo semestre, uma condição muito atrativa para o consumidor final. Isso tem que ser muito bem trabalhado, né, e cria-se aí uma oportunidade aí muito maior, tá. E, né, um outro ponto também é a necessidade de empresas cada vez mais profissionais, né, capacitadas no sentido de prover as soluções, capacitadas no sentido de explorar e de apresentar de uma forma mais efetiva a solução para o cliente final. Agora, Letícia, né, já vinha sendo assim, eu acho que agora a gente vai ter a necessidade de empreendedores realmente com preparação para vender, né, até então a gente tinha um mercado, né, mais compradora, agora não, agora acho que a gente vai ter que aprender a vender de verdade. Entendi. E sobre o cenário do mercado de distribuição de soluções fotovoltaicas, como que a Greenery enxerga o papel da Aldo como a mais lembrada distribuidora do Brasil? E na sua opinião, quais são os principais diferenciais da empresa? Boa pergunta, né, só para explicar aqui para o público, na nossa pesquisa, né, de forma anual, nós analisamos e perguntando para vocês, integradores, né, quais são as empresas, as marcas que vêm à sua mente, né, ou seja, as mais lembradas, tanto em distribuição, quanto em equipamentos, módulos, inversores, estruturas, né, então, daí que vem a pergunta aqui da Letícia, e naturalmente as empresas que têm aí uma alta participação, penetração, principalmente no mercado, acabam se sobressaindo, porque são aquelas que são as mais, acabam sendo as mais lembradas, né, Então, isso reflete aí o nível de penetração, ou seja, acabam acessando e atendendo muitos clientes. Então, é uma característica aí, e Aldo aí, parabéns também por esse trabalho importante, que vem sendo feito ao longo desses últimos anos, né, em criar essa relevância e essa participação no mercado, tá. Então, positivo, né, e naturalmente aí outras marcas também, e empresas muito boas, muito bem estruturadas também no segmento de distribuição, o que é um segmento, é um lado da cadeia fundamental, tá. Eu digo que é o principal canal, né, para fazer com que os equipamentos cheguem, efetivamente, ao consumidor final. A cadeia de distribuição tem um papel fundamental. Então, fico, né, fico feliz aí que a gente tenha cada vez mais empresas tão bem estruturadas como a Aldo. Legal, bacana. Obrigada mais uma vez por bater esse papo aqui com a gente. E vocês continuem, que tem muita coisa ainda rolando aqui pela feira, viu.